Salve rapaziada, apaixonadas por bilhetores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, sejam todos bem vindos a esta bela comunidade, a qual eu agradeço a vocês, por dedicar, deixar de fazer algo importante, estar se dedicando esse tempo tão precioso para estar assistindo o nosso canal até o final dos vídeos, e eu só tenho a agradecer a vocês que dedicam o seu tempo para estar nos assistindo, é rapaziada, só tenho a agradecer a todos, muito obrigado pelo apoio e carinho, pelos likes, compartilhamentos e comentários, que é muito importante para o nosso engajamento, tá galera? Então, se você gosta do canal, ajuda aí, compartilha para vovó, para vovô, para papai, para mamãe, né, os parentada toda, manda o link aí nos grupos de miniatura, meu, gostou do vídeo? Apoie o nosso canal, ajude aí, porque nós precisamos dar uma, como que eu posso falar? Um upgrade, assim, neste canal, para a gente estar conseguindo trazer novidades, né, e ter oportunidades melhores, então, gosta desse canal? Meu, se inscreve, a maioria que assiste esse canal aí não é inscrito, ajude, né, a gente faz tanto conteúdo bacana para vocês, só lá, fie o dedinho lá e se inscrever, só dá um like lá e já nos ajudou muito, né, principalmente as visualizações de vocês. Galera, vamos para esse vídeo que está muito bacana, da Scalopo 43, da Stock Car, espero que vocês curtam, olha, uma miniatura muito bem detalhada. Fiquem com o vídeo, até mais, fui! Fiquem com o vídeo, até mais, fui! Fiquem com o vídeo, até mais, fui! É, meus queridos, olha, eu vou falar, eu acho que depois de uns oito meses, um ano mais ou menos, estamos trazendo mais um Stock Car. Olha que faz tempo, o último que foi, foi o Opala, né, aquela época do Opala, quando era da Stock Car, do Paulo Gomes, era a escala 1x43, e agora trouxemos, olha como já modernizou, né, esse Stock Car é de 2015, e olha só que diferença do Opala, né, meu Deus do céu, ali era um carro de rua, é, claro, com o motor melhorado, né, algumas proteções para o motor e para o piloto, motorista não, né, piloto, e como evoluiu, né, Ali, eu nem lembro se você tem, é, o ano, deixa eu dar uma olhadinha, olha aqui, ó, como era, né, de 1979, Como mudou os carros da Stock Car, né, olha só, mudou demais de uma época para outra, né, são o que? Seria mais ou menos 2010, vamos colocar aqui, se arredondar, é, umas quatro décadas aí de diferença, se eu não estou enganado é isso aí, né, se alguém souber melhor aqui, eu, basta deixar no comentário, que nós agradecemos, né, aqui ninguém é perfeito, né, nós somos meros admiradores, né, e colecionistas, mas tem uma galerinha que eu sei que gosta muito de histórias, lê bastante, manja bastante, né, então fiquei à vontade aí para estar nos orientando, que eu não sou o dono da verdade. Galera, esta bela Stock Car não foi à toa que eu comprei, tá, ela é muito especial porque carrega o nome Sena, Ah, é, rapaziada, vocês já viram aí na foto, né, ela é de 2015 e é um Peugeot 408, do nada mais, nada menos Bruno Sena e Antônio Pisoni, Pisonia, né, que andava nesses carros, né, com uma equipe muito bacana. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês, rapaziada, olha o tamanho dessa asa, meu Deus do céu, esse aerofólio, né, é muito grande, Peugeot, olha os desenhos, né, aerodinâmica, ó, Olha, tem, dá para ver, tem uns detalhes lá dentro, ó, parece um, eu não sei o que que é não, mas olha que bacana, galera, o escapamento de aonde sai, as roldonas aqui devia ser aero 18, aero 20, né, Muito bacana, deixa eu ver o que está escrito aqui, Ah, Pirelli, Retrovisor, que show, Limpador de para-bris, ó, ó, lembra um uno, aí, ó, o ninho aí, Os patrocinadores da época, né, Muito bonita a cor dessa Stock Car, né, galera, ó, tinha dois escapamentos, Escapamentos, no direito e no esquerdo, ó, olha o outro escapamento aqui, Parece um, um peixe, né, lembra um peixe isso aqui, Bem feitinho, né, galera, é bem feitinho, Olha lá o que eu falei, que é uma espécie de um, uma mangueira, né, Não dá para enxergar muito lá por dentro, não, mas se desmontar ela deve ter surpresas, viu, Vai ter os detalhes, pelo menos a garolinha, ó, dá para perceber que tem, né, Galera, muito bacana, muito bacana mesmo, bonito, né, Tem o do Rubens Barrichello também, que era da Medellin na época, eu acho que é isso, Eu não tenho, mas esse aqui eu fiz questão de ter, né, pô, Um nome que nos trouxe tantas alegrias, Olha lá, escalão de 43, Peugeot 408, Muito top, né, pessoal, eu gostei demais, Os pneuzinhos slick, A galera sempre pergunta isso daí, né, Normalmente quem não conhece muito essa escala, Galera, ó, as rodas giram livres, ó, Normal, tá, pessoal, ó, Ela é emborrachada, O carro é todo de ferro, né, Não seria especificamente ferro, né, Seria um latão, alguma coisa assim, Ó, as rodas giram livremente, Olha que bacana, Vou colocar até aqui, mais para cá, ó, Ó, Tá, gira livremente, É um, é um, é para colecionador, né, É a partir dos 14 anos aí, Quem gosta de colecionar, É recomendado para 14 anos para cima, Galera, é isso aí, Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, É uma miniatura que, Inclusive, Ela é até mais cara que as outras stock cars, O peso do nome cena, ó, Tem o nome cena, Já paga 10 reais a mais do que das outras, É bem por aí, É fácil não, né, galera, Essa aqui eu comprei, Foi no ano passado, Acho que foi em outubro, Ou setembro do ano passado, Por aí, Tá bom, galera, Espero que vocês tenham curtido, Um abração, Fica com Deus, Tchau, tchau! Fui!